Música 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 Meio pessoal da Célia Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pois é, desta vez FIFA Ultimamente mágico no canal Mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial E arredores Amigos, hoje trago-vos aqui Novidades na minha equipa da liga inglesa Táticas, novos jogadores E um jogo pelo fim Para testar então esses novos jogadores Essa nova tática É ver se a coisa funciona Vamos ter um joguinho das seasons Tendo em conta que ainda não começou o Futebol Champions O Silvio está já a fazer o aquecimento Para o fim de semana E current season, aliás No dia que vocês estão a ver isto Já começou o Futebol Champions O Silvio é que está a gravar no dia anterior Então quinta-feira ainda não começou Um joguinho da terceira divisão Aqui está O Silvio tem 5 jogos 4 vitórias e 1 derrota Estou bem encaminhado para conseguir o apuramento Pelo menos para a segunda Subir divisão Parece-me um objetivo bastante claro E parece que é o que vai acontecer Aí está a equipa Amigos, muita atenção Begovic na baliza Aspilicueta Smaling Bailey e Walker É o quarteto defensivo No meio campo Amigos, todo ele modificado Muito graças às coins Que o Silvio conseguiu Com os prémios do Futebol Champions Muito graças às vossas dicas Também nos comentários Do vídeo de ontem Eu mudei os 3 Lembrando vocês que se tinha Fernando, Fernandinho E Pereira Mudei os 3 Não sei se eles vão ficar Sei que vou agora fazer o primeiro jogo com eles Para vocês E de facto vamos ver Se eles vão funcionar Se eles vão entrar Tendo em conta que Eles são o meio da equipa Já tínhamos o ataque Já tínhamos a defesa E agora mudamos o meio Então vai ter que haver uma ligação Às vezes se ele consegue Essa conexão E se tudo sai perfeito Ou se sai da melhor maneira possível Martial na frente Lukaku E Mahrez Uma equipa formada então Por Matich Mata E Kanté Amigos Uma equipa treinada Por José Mourinho 4-3-3 Com a opção 2 Desta tática Com um jogador mais recuado Amigos Eu vou passar aqui Pelas instruções dos jogadores Como eu vos digo amigos Se vocês quiserem ver Ou seguir mais ou menos Basta pôr-lhe na pause E conseguem Perceber Qual é as táticas Que o Silvio usa Em cada um deles Amigos As táticas não Neste caso É as instruções Nas táticas sim É uma tática Que vocês têm como default No jogo em si Que é o contra-ataque Vocês têm essa cena default Vocês têm high pressure Long pass Posse de bola E contra-ataque Pode chegar mais numa ou duas Ok Não interessa amigos Este é baseado no contra-ataque Mas editado depois por mim Acrescentei algumas coisas Tirei outras Não sei Com base na tática Contra-ataque de fato O Silvio se alterou À sua maneira Vocês também podem entrar aqui Ideias Se vocês quiserem Amigos Muita velocidade A partir do momento Que temos a bola Um passe equilibrado Pacing Aqui também Na cena das change creations O crossing e shooting É variado Amigos Nós tanto podemos centrar Como podemos rematar A defesa Pouca pressão Deixar o adversário Vir, 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 vir Recuperar a bola E tal No contra-ataque É esta a base Pelo menos Que o Silvio entra em campo Depois Dependendo do jogo Se a coisa correr bem E o Silvio estiver a ganhar Mantemos a tática Se a coisa correr mal O Silvio vai Porventura mudar Para uma tática Com mais pressão Mais subida A equipa E de forma A obter Mais rapidamente A bola Vamos então Para o jogo Amigos Na season 3 A ver se o Silvio consegue Mais uma vitória Rumo à segunda divisão E também serve Um pouco Como aquecimento Para este fim de semana De futebol de champions Que o Silvio quer Pelo menos Andar outra vez Pelos ouro Já temos adversário Amigos Liga italiana A minha pedra Nos sapatos Completamente A minha Silvio dá-se muito mal Contra estas Ligas italianas E aqui uma muito boa Com Donnarumma E F na baliza A defesa É o quarteto Que o Silvio Não tendo Que a Lina Ibonucci Ibarzagli Usaria Sem dúvida alguma Não tendo também Dani Alves Dibala Lá na frente Vai ser uma dor de cabeça Com um quadrado A ajudá-lo Vamos ver como é Que o Silvio vai safar Vem já aqui Matiz A fazer a sua primeira Recuperação do jogo O Silvio vai pôr aqui Na pausa Para pôr os fones Já estou equipado Vamos embora Já está a mudar Táticas também Está bonito Está bonito Sim senhor Amigos Não se esqueçam De deixar o like Isso é muito importante Para mais vídeos de FIFA Vocês têm lançado Muitos vídeos Na verdade O Silvio fazia Um, dois Por semana E neste momento Estou a fazer muitos mais Por isso Se vocês querem Continuar Que o Silvio traga Mais videozinhos de FIFA É só Apoiarem Será que não há fora de jogo? E não há mesmo Amigos Já estamos a ganhar Parece fácil Não foi? Parece fácil Para aquilo Lukaku Muito bem trabalhado Canteia para ser Matou com o esquerdo Donnar Luma defendeu E Mahé Só tinha que encostar Isto está feito um 1-0 Amigos Tudo muito fácil Tudo muito oferecido Pelo meu adversário Sinceramente Matisse a resolver Muito bem Para já Bons apontamentos Para Matisse Ele que já fez Duas recuperações De bola Temos 5 minutos de jogo Ao passo do Lukaku Muito bem A Spillikoueta Canteia a ver Martial Martial Aqueceu muito Amigos Atenção A subida De preços Do mercado Se eles ontem Estavam a ver E fiquei pasmado Lembrando a vocês Que se eles Por exemplo Quaresma Que se eles Comprou o IF Comprei por volta De 38 mil Coins Neste momento Está a valer 60 e tal mil Este Martial Que valia 20 e poucas mil Se eles compram Por 23 mil Neste momento Está a valer Acima de 30 mil Muito por culpa Se calhar Da boa exibição Que fez na realidade Martial Não sei Mas Vocês poderão Fazer dinheiro Amigos Podem ter cartas Que não usem Muito no plantel Que agora Tejam valer Mais do que Quando as compraram Amigos Por isso Chequem o mercado Ah merda Silvio Meu bet Meu bet Foi tanta burrice Que eu até Fico parvo Comigo mesmo E vai Manolas Saberam o flanco De jogo Mas isto Não foi muito Boa ideia Porque Mahrez Estava atento E Kanté Já recuperou A situação Como deve ser Cortado Dybala Bola para Jovetich Esquadrados Corta Smalling Aço pelinquedo Martial Bola para Mata Mata também foi um jogador Aconselhado por vocês Já não De agora Já há bastante tempo Que vocês dizem Para se ele experimentar a Mata Ui Ah Lukaku 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 Uma das grandes E vocês também Me pedem muito É para alterar O ponto de lança Muitos vocês dizem Compre o Vardy Compre o Sei lá Há várias opções Para o ataque Na liga inglesa Amigos Isso é uma realidade Mas eu acho Que tem um dos melhores Acho que o Lukaku É mesmo Um dos melhores Apesar Eu juro-vos amigos Este comando Já não é a primeira vez Que eu falo De vez em quando Ele passa uma bola sozinho Juros mesmo O meu comando Está a passar a bola sozinho Se ele vai ter que comprar Um comando novo Meu Deus A falar nele Lukaku A Inheta mandou um Cafanhoto para o Ecrã Vai buscar amigos Parece fácil Ganhou ali a bola de cabeça Não sei se não foi Matich Ganhou a bola de cabeça Foi muito importante Amigos Já está a dar altura Capacidade Atlética E de facto ter Matich no meio campo Agora certamente Dará mais bolas Pelo ar Ganhas para o Sils Lembrando a vocês Que o Sils Não ganha Nenhuma É uma nulidade Ganhar a bola de cabeça Não tenho a certeza Se foi Matich ou não Mas Pareceu-me Aí a grande Gol do Dybala What the hell Amigos Hoje 20 minutos de jogo 3 golos Espetáculo para vocês Por menos Isso é garantido E aqui Dybala A mostrar o porquê De ser um jogador De 200 mil coins Amigos Dybala é um jogador De 200 mil coins Para cima Aqui um grande remato Ah o remato Bateu na perna O meu jogador Chegou um jogo Um bocado estranho Até porque parecia Acabar com isso De picada Tomei-se uma Uma ideazinha Qualquer coisa Não estava bem E afinal foi isso Mas Ibarra Martial O Sils já sofreu um golo Não gosto de sofrer golos Vocês chamem Mas o meu adversário Também joga Bola em mata Outra vez mata E bola no poste Oh my god Ai 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 Alexandre Ui Lá vai outra vez Dybala Muito rápido A fugir a Smalling Mas muito forte fisicamente Mas está aqui A desvantagem Dybala Quando vai No corpo a corpo Normalmente Não ganha Vencido a jogar Bola em Kanté Matich A pôr já em mata Lukaku Vai virar no fundo do jogo Muito bem para Martial Tem mata já a fugir Martial já passou Chutou Bola na barra Mais uma vez Oh my god Eu não acredito Amigos Já é a segunda bola No poste de mata Amigos Que remate Que este balão tem Já podia estar a ganhar Por mais Neste Descantei Bem Smalling Ali a pressão baixa Ali O make-up A estar muito A equipa partida E às vezes Isso pode ser mal Amigos Vocês têm que ter atenção E puxar muito rapidamente Os médios Para trás Para juntar linhas Se não Aqui Manolas É muito forte O Suzana A trabalhar numa equipa Da liga italiana Top Para ver Esse também Ui Mata Mas é canto É canto Já grande Grande exibição Todos os reforços Amostraem-se muito bem Ah Aqui Matich Bola sai prensada Agora Jovetic Outro Wich Ui ui Ai ai Acho que ele Se não corta Estava completamente Desequilibrado Mata Bola para Mahrez E muito bem Outra vez Alexandre A cortar Ui 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 O Suzana vai tecer Agora para defensivo Tem equipa Demasiada subida Não é suposto Oh my god O Suzana Por favor Mas vai tirar A bola para fora Isso é fácil Para Berrovic O Suzana Andou a ver Courtois O Suzana E eu falo Que queria muito Comprar Courtois Não me importava De gastar 70 mil Mas neste momento Ele está a 100 mil Amigos Há poucos Courtois Aquela carta do Hazard Fez as cartas belgas Desaparecerem do mercado E estão elas Todas muito mais caras Canté Ui que bem jogado Canté Marres Oh my god Joga-se muito Se eles Mas estão-se a falhar Muitos golos É oportunidade Atrás da oportunidade Ele vai lá Daqui a bocado E marca-te Ora Matich Matich está subindo Demasiado Se tem o Matich A ficar Não sei porque Ele está subindo Tanto Ui Está bom Dá uma vez Eu penso que estás A defender Como um noob Matich A lançar bem Aqui o Lukaku Muito forte De Manola-se Mas Lukaku aguenta bem Matich Outra vez para Martial Corta de Bruno Peres Muito forte Mas defesa direita Aí está o intervalo Amigos Jogo Bastante desequilibrado Aqui Chapo Coense Bem representado E Amigos Se eles vão usar Tempo indeterminado O símbolo Os equipamentos Pelo menos o símbolo Quero manter Por se calhar Terem este FIFA Todo Para que todos Façam Nem que seja Por uma semana Ou duas Acho que é importante Para as pessoas Terem noção Das coisas E Acho que Em geral Acho que sim Acho que a mensagem Chegou E acho que todos Perceberam A gravidade Da situação E De fato que a vida No momento É uma coisa E Passa a ser nada Ok amigos Vamos embora Kante Bola para mata Bukako Ui Ui Colibaldi Jovetic Não, não, não Por favor Ah Dibala Não, também não quis mais nada Não Se quebra-me do Dibala Dá-me dores De cabeça Amigos Que é uma cena Seca Deixa Matich Bola para Mahes Bem jogada Walker Ah Sou o árbitro Está voltado Dentro da linha Meu Onde é que está Ouvido ao árbitro Quando eu preciso Bola em de bala Bola em quadrado O adversário Ainda não Isso dá por desistir Claro que não Oh my god Este Dibala É uma dor de cabeça Amigos Bem Smalling Tira Martial Oh my god Tanto espaço Para os seus adversários Estes estudantes Bem jogadores Bem jogadores Bem jogadores Agora A sério Se ele está a forçar golos Bem jogador Mata Sinceramente É uma cena É uma cena que ainda não existe Não sei se vai haver algum patch Para que de alguma forma Comece a haver mais golos Que cruzamentos Eu acho que o jogo não está mal Está bom Mas De maneira é um pouco estranho No jogo de futebol Cruzamentos Não funcionarem Funcionarem muito pouco Bola em cante Aqui na esquerda Para Martial Lukaku Lukaku Por outra vez Para Martial Muito bem jogador E que entendimento destes dois Não custa nada Mas a bola não quer entrar E depois de fora de jogo Oh my god Amigos Como é que é possível Joga-se tanto Mas a bola não entra Não adianta jogar-se tanto E a bola não entrar Olha aqui Ah Sou o árbitro A bola está puxando Agora vai eu procurar Ativa-la Bola enquadrada Muito bem Aspila e Coeta É uma máquina Este pequeno Defesa esquerda Trás a bola Também E tem que trabalhar Para tentar O bom Estou tratando A bola Deve ser Não treinou Já sei o que tu queres, é bola para o Dybala, está na salve, Kanté, bola para Márez, é a sério, mais uma má finalização, bem, bola para Kanté, dá-me profundidade também este Kantézinho, Márez, cruzamento, e o foco ainda a bola não entra, amigos, também, não estou a ter sorte, mata mais uma vez um remato perigosíssimo, Fogo, Donnarumma, não me deixei também, amigos, também, muita culpa do resultado ser este é Donnarumma, e é F, que é uma máquina, também, é muito caro, ele vai tentar rematar com o Dybala, está muito longe da baliza, hoje, ele não me interessa que o Dybala ande aqui neste, nesta zona, olha, falta ali, se ele souber marcar livres, já fui, ele vai empatar o jogo, se ele souber marcar livres, eu já fui, ah, sério? Bem, Smalling a livrar, Oh my God, oh my God, oh my God, Silvio, para que, para que é que tu tens necessidade de isto, não andares aqui a portar? O que é que foi, Sr. Árbitro? What the fuck? O que é que foi de falta? Ai, ai, muito perigo, amigos, estão a ver? Se ele soubesse, se fosse um enzímio a marcar livres, tinha perdido o jogo, dei dois livres ali à boca da baliza, à boca da grande área, e, de facto, podia ter empatado um jogo, que dominei por completo, que tive, não sei quantas oportunidades, e ali vou ter mais uma. Estão mausos, estão complicadores, tudo o que é fácil para ti, tu complicas, oh my God. Ok, amigos, não faz mal, ganhamos a mesma, mas há estas situações que, sei lá, às vezes para-me o cérebro. Mahrez, Lukaku, Martial, grande frente de ataque, sem dúvida, Mahrez a ser considerado um homem do jogo. Matich, Mata e Kanté, todos eles com pontuações muito altas, de facto, aprovarem que, se calhar, foi uma boa aposta que o Silvio fez. Lembrando a vocês que são três jogadores que ainda me custaram algumas coins. Mata, 6 mil, Kante e Matich, um pouco mais. O Silvio até vos pode mostrar, neste momento, 15 pontos, 15 pontos, só não sou campeão se não quiser, né? Temos quatro jogos ainda, basta ganhar dois, ganhar de quatro, de quatro jogos ganhar dois, é Easy Peas e Lemon Squeezy, provavelmente, será. Amigos, muito rapidamente, se vai só aqui mostrar o preço que custou o Matich e Kanté, para vocês terem uma noção de, mais ou menos, quanto é que eles estão no mercado. Aí está, Matich custou 9.700 e Kanté 33.250, amigos. Kanté é um pouco mais caro, como é óbvio. Com 50 mil coins, compram um make-up. Nem chega a 50 mil, 45 mil, mais ou menos. Compram este make-up de luxo que eu aconselho, amigos, ok? Este Silvio fez apenas um jogo, aconselho por este jogo, mas, só com mais jogos, com muitos mais jogos, é que o Silvio vai ter mesmo essa certeza, por isso, não façam as coisas à maluca. A tática, vocês viram como é que a equipa se comportou, se gostaram do estilo, tentem ver se funciona convosco. Ok, amigos, espero que tenham gostado, deixem o apoio, é muito importante, likezão, comentário com as vossas dicas, já sabem que, se vocês não têm graça nenhuma, até a próxima e... Fui! Haha!